Boa tarde a todos, coletiva com o volante, Auremi. Tudo bem, Auremi? Como é que está? Você teve um problema na fratura na face, no nariz, né? E acabou, naquele momento, você era titular, e tinha uma sequência de jogos, não havia necessidade de passar pela cirurgia, mas você acabou passando agora na parada, na primeira e segunda-feira da parada. Quero saber como é que está o pós-operatório, né? E se você começa a treinar, quando é que você começa a treinar com a máscara para a atenção e quando estará à disposição? Acho que foi três perguntas e uma aí, mas queria que você falasse um pouco dessa situação sua aí, Auremi. Tudo bem, boa tarde. Fratoriei o nariz há dois meses e meio atrás, não foi algo recente, né? E já foi combinado com o departamento médico, que quando eu te desse a parada da Copa, eu aproveitaria esse tempo aí para não perder treinamento, não ficar de fora. Então, foi algo programado, né? Assim que, após o jogo do Vasco, eu já fiz a cirurgia, já recuperei, já estou treinando ali. Na próxima semana, eu estou treinando com um grupo aí de máscara já, e está tudo tranquilo. O Auremi, você sempre foi um jogador que batalhou muito, né? Para conseguir uma titularidade, né? Ter uma boa performance. E com o Lisca, né? O Lisca te dava essa confiança e você também sentia que dava para você conseguir ali uma vaga no time titular. Com o Enderson Moreira, você também sente isso? Você também sente essa segurança de, quem sabe, chegar também a uma vaga no time? Com certeza, né? Desde que eu cheguei aqui, eu sigo trabalhando muito forte para buscar um espaço. É difícil quando se tem jogadores de potencial, de qualidade. E na minha posição, todos os atletas têm muito potencial para ser titular da equipe. Então, eu sinto sim, o professor fala que conta com todos os jogadores. O campeonato é muito longo, né? E com certeza, eu vou seguir trabalhando em busca do meu espaço. Como eu já falei, o campeonato é muito longo e com certeza todos os jogadores terão a oportunidade. Ô, Auremi, boa tarde. Você é aquele jogador versátil que joga como volante e também como lateral direito. Está pronto para, se for chamado como lateral direito também, dar tudo o que tem? Com certeza. Apesar de já ter falado isso em alguns outros lugares, né? Inclusive, lá fora também, eu joguei um pouco de lateral também. Então, estou trabalhando aí, cara, como sempre, buscando o meu espaço. Sabendo da competitividade interna, que ela é muito grande. Estou preparado para buscar meu espaço em qualquer que seja a posição, para ajudar o Ceará a conquistar os objetivos. Ô, Auremi, falando em posição, parece que aquela posição que você atua ali é um negócio que ainda não está bem definido quem são aqueles dois. Porque já foi Fabinho, Ricardinho, Pedro Ken, Auremi, Fernando Sobral, chegou no final de um jogo fazer aquela situação ali. Você entende que é uma briga que ainda está indefinida e isso ajuda na briga pela titularidade? Também. Eu acho que as atuações dos atletas que entram, elas têm que culminar com o resultado, né? Quando os resultados não vêm, é natural que se testem outras possibilidades. Eu acho que a partir do momento que o time embalar, quem estiver jogando vai ter uma sequência maior para poder mostrar o seu trabalho e se firmar na equipe como titular. Então, é algo muito natural, né? Que acredito que nos próximos jogos aí deve se firmar um jogador aí, se Deus quiser, com a sequência boa de vitória aí, para poder fazer um grande trabalho. Tem percebido do torcedor três áreas que ele reclama muito. Foram exatamente os jogadores perdidos, né? O Ceará vendeu, né? O Everson, no caso, goleiro. O Richardson, no caso, volante. E o Arthur, no caso, o atacante de área. Essas três funções. O tempo todo os torcedores batem. Hoje a gente utiliza muito o WhatsApp nos programas, né? Eu particularmente de rádio, mas também nos outros veículos utiliza-se muito. Então, a gente recebe muito esse feedback do torcedor. O que você pensa disso? É difícil ir a uma expectativa quando há uma comparação, porque pessoas são diferentes. Jogadores também têm características diferentes. E é essa a situação que o Ceará precisa superar em relação, por exemplo, ao volante, que é a tua função ali, que era no lugar do Richardson. O que você respondesse a essa? Mas, antes, só uma dúvida que eu fiquei. Você falou que vai usar a máscara e tudo, mas para a primeira partida você já está à disposição? Com certeza. Estou à disposição, né? O tempo de recuperação é um mês, mas com a máscara eu já posso jogar. É só pedir um pouco de precaução no início, devido ao tempo, né? Para não evitar qualquer tipo de sangramento, mas até a data do jogo eu vou estar à disposição, sim. E em relação aos atletas que a torcida pede, é totalmente natural, são ídolos do clube, tem toda uma história, assim como antes do Richardson tinha o João Marcos, que era um ídolo da torcida. Antes que eu era ainda da base tinha o Michel, que eu acompanhava, era juvenil ainda, o Michel era ídolo da torcida, que é da minha posição por coincidência. Enfim, eu acho totalmente natural, né? São jogadores que fizeram história no clube, que fizeram um bom trabalho. Então é natural que a torcida sinta saudade deles mesmo. E a gente, o que nós podemos fazer é apenas trabalhar e tentar atingir o nível, o nível que esses jogadores atingiram dentro do Ceará. Então é totalmente natural e a gente espera seguir trabalhando para cada dia mais minimizar essa situação. Auremi, a ideia é, claro, é seguir trabalhando, mas, assim, como a gente estava comentando, essa situação está um pouco indefinida, né? A Enderson ainda estudando as prováveis opções para esse setor do meio-campo. O que é que o Enderson pode ganhar mais com você, se eu pudesse vender seu peixe agora? O que é que o Enderson poderia ganhar mais? O que é que o Auremi pode contribuir ali naquele setor para ganhar a vaga de titular? Fora o trabalho que você vai fazer, claro. Falando taticamente. Eu acho que foi uma boa pergunta, né? Vou até ganhar um tempo aqui para pensar, para responder, né? Acredito que é a dinâmica, né? Tanto para marcar como para jogar. Eu sou um jogador que não me limito a marcar. Até quando eu comecei na minha carreira, tentaram fazer isso comigo, mas eu não abri mão de jogar. Hoje eu não abro mão de jogar. Acho que todos os jogadores têm que marcar e jogar. Então, eu acho que essa questão da dinâmica, talvez acrescentaria um pouco mais de dinâmica dentro das minhas características. Mas assim como acrescento dinâmica, outro jogador acrescenta outra coisa, sei lá, qualidade técnica ou talvez a marcação. Então, cada atleta que tem nessa posição tem uma característica específica e com certeza pode ajudar o professor Enderson nos jogos. Boa tarde, Auremir. Boa tarde. Como eu já te conheço desde a época que você passou pelo Fortaleza lá em 2015, eu cobri a equipe lá, né? E você passou por lá. E eu sei que você sempre foi um volante dinâmico, que gostava de chegar muito, ajudar muito no ataque, né? Ter se movimentado, ter saído com a bola. O que está faltando para que o Auremir possa fazer isso? Além da oportunidade, claro, que o técnico tem que dar. Acredito que todo jogador, para render o que se espera dele, precisa de sequência, né? De confiança. Então, é natural que você não consiga render o que se espera jogando, tendo um pouco menos de frequência em jogos. Mas, talvez seja a confiança, a sequência de jogos e combinar com o tempo que eu jogue com os resultados, né? Porque os resultados, ele é de suma importância para qualquer clube, para qualquer atleta. Então, vitórias, né? Eu acho que para resumir essa resposta aí, nós precisamos de vitória e eu tenho que estar em campo, o time ganhando, que com as vitórias a gente ganha confiança, a gente ganha, né, solidifica, né? A nossa posição e consegue fazer um bom trabalho. Então, é basicamente isso. Ô Auremir, durante essa parada para a Copa América, né? O Ceará tirou 10 dias de folgas e alguns jogadores aderiram a essa questão de ficar trabalhando, se condicionando. Eu não sei se você tem um pensamento diferente ou se você também acha que isso é viável, é importante, o jogador se cuidar, mesmo tendo essa parada, sem ter jogos na Série A? Nós somos atletas de alto nível, né? São muitos jogos, a exigência física é absurda. Eu acho que 100% dos jogadores, se não 90%, no mínimo, deram uma corrida em casa, porque nós somos atletas e não dá para ficar parado. Eu tenho certeza que todo mundo se preparou para quando eu voltasse aí, voltasse de uma forma bem bacana para seguir os treinamentos aí. Auremir, tem uma máxima que diz que o torcedor cobra, a imprensa critica, né? Mas eu acho que não é mais assim. Eu acho que o torcedor critica também, principalmente com as redes sociais aí, que o torcedor entra, digita o que quer, fala o que quer, e aí acaba, às vezes, até fazendo algumas críticas que a gente que está aqui no dia a dia sabe que não condiz com a verdade, né? Mas é a coisa do coração, é a coisa do torcedor. Se essas críticas, eu queria saber em relação a você, essas críticas do torcedor te abalam, te deixam chateado, você procura não ver, você procura não querer saber. Como é que é o Mauremi? Porque quando vem a crítica a você, e aí é uma opinião minha, sempre se lembra aquele Auremi que passou no rival, aquele Auremi que jogou no Fortaleza, que jogava realmente em alto nível. Não estou dizendo que você não joga em alto nível quando jogou no Ceará. Mas o que é que precisa para fazer com que aquele Auremi volte, aquele Auremi na cabeça do torcedor, que ficou na cabeça do torcedor, esteja em campo agora com a camisa do Ceará, e você acha que eles se abatem? Em relação a críticas em rede social, eu, sinceramente, acompanho muito pouco, porque até brinco, os meninos falam que eu sou meio aquele cara do interior, eu não movimento muito em rede social, mas a gente acaba vendo, sim, algumas coisas, é inevitável. Lógico que não é legal para você ver qualquer tipo de crítica, às vezes justas e às vezes não, mas eu acho que faz parte em um clube grande como o Ceará, totalmente natural. Não tem nenhum tipo de mágoa, muito pelo contrário. A gente fica triste, né, porque é o nosso nome que está ali, mas faz parte. É a profissão que eu escolhi, eu sabia que teriam críticas e elogios que fazem parte da carreira de qualquer atleta, então, para mim, é muito natural. E em relação a ter jogado no rival, quando eu vim para cá, eu já conhecia a rivalidade que existia, então, também encaro com muita naturalidade, acho muito natural que eu seja um pouco mais cobrado por ter vestido a camisa do rival. Mas isso faz parte, eu estou aqui no Ceará desde fevereiro, vocês acompanham o dia a dia, o pessoal do clube me acompanha aí no dia a dia, e eu tenho entregado o meu melhor, trabalhado muito em busca do meu espaço, e ninguém mais do que eu aqui quer dar um resultado, quer fazer um bom trabalho. Então, eu vou seguir trabalhando para poder corresponder às expectativas de todo mundo. Auremi, na sua contratação, parte da torcida não aprovou muito, mas eu acredito que, a partir do momento, com a chegada do Enderson, Moreira, aqueles dois jogos que você atuou, e jogou muito bem, já mudou totalmente o pensamento do torcedor, porque, dos dois jogos que você atuou como titular, entrou muito bem nos jogos. Eu tentei aproveitar, era um treinador novo que estava chegando, eu tentei aproveitar nos treinamentos, para mostrar o meu trabalho, tive a oportunidade, acredito que ganhei a vaga nos treinamentos, e nos jogos eu tentei dar o meu melhor. Então, eu acho que talvez eu tenha minimizado um pouco dessas críticas, mas ainda tem muita coisa para acontecer, e eu vou seguir trabalhando, para que eu consiga cada vez minimizar, esse tipo de contestação, para que eu possa fazer um grande trabalho, até o final da temporada. Esses 20 dias de trabalho, após 10 de folga, eles têm um papel, além de ser um tempo de trabalho, de parada de jogos, de aproveitamento de questões táticas, com o treinador, também para o jogador, de melhorar questões deles, no caso de vocês, técnicas, físicas, para ganhar posição, é um momento, eu vou dizer que é um momento de papel em branco, tem nove jogos lá, e todas as avaliações feitas em cima deles, mas é um momento que dá para ganhar posição, dá para o jogador visualizar, vai recomeçar, e eu posso ganhar posição, muito mais do que quando a equipe está jogando, e aí tem pouco tempo para o treinador observar cada atleta? Com certeza, eu acho que acima de tudo, o professor Enderson, ele estava muito desejoso, desses dias aí, para poder trabalhar, implementar aquilo que ele pensa sobre futebol, acho que a equipe fez um bom trabalho, nesses nove jogos, talvez deveríamos ter aí, no mínimo 13 pontos, eu acho, 13, 14, não era nenhum absurdo, mas faz parte, então, esse tempo vai ser bom para todo mundo, para os jogadores, assimilarem aquilo que o professor deseja, que nós possamos fazer dentro do campo, para aqueles jogadores que estão buscando espaço, assim como eu, demonstrar o trabalho no dia a dia, demonstrar uma evolução física, tática, enfim, em todos os aspectos, para que a gente consiga colocar uma interrogação na cabeça dele, ou se não, dizer, estou aqui, se precisar, pode contar comigo, para que eu possa ajudar, ou qualquer outro atleta, da mesma forma. Valor Emi, obrigado pessoal, boa tarde a todos. Eu quebrei o nariz, contra o náutico. Foi. A cirurgia é rinoplastia? Então, a rinoplastia, eu acho que é da...